E na serra, meu povo, tá choveito. E olha essa serra pertinho de mim, diante dos meus olhos. Olha que coisa mais linda, chovendo, nublado. Isso é uma bênção de Deus. Essa é a minha férias em 2023. Bom dia! E olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda.